O que ficou diferente desse projeto para o outro é que a casa, a gente decidiu colocá-la no meio do terreno. Permitindo que a gente tivesse essa circulação lateral, a gente imaginou fazer uma casca leve, solta, para que desse uma percepção de leveza àquela residência. Então é um contraponto. Eu tenho o programa restrito da família mais fechado, mais seguro, digamos assim, que a pessoa se sinta mais segura, e a sua área social toda aberta, trazendo luminosidade, ampliando o pé de direitos, e óbvio, com um desenho elegante, e que criasse uma experiência, desse uma sensação de surpresa. A pessoa, ela entra por um jardim, que é o jardim interno da casa, que ela já percebe ali a cozinha, a copa, tem um volume, que é o volume do lavabo em concreto, e vai percorrendo um jardim lateral, com um pergolado em cima, e de repente, ela já está dentro da sala, porque a gente simplesmente fechou essa casca com vidro. Em dia de chuva também, você tem a possibilidade de abrir, a água cair naquele paredão, ser captada no chão, no jardim, e essa laje, ela tem uma delicadeza, ela está solta do outro volume, com um vidro, e que também vai criar a mesma experiência de luz. Durante o dia, o sol vai fazendo o seu caminho, e vai transformando aquele espaço com a sombra, com a iluminação. Então, tem várias experiências também nessa residência. A relação dela com o jardim, ele é um pouco diferente nesse sentido. O jardim está no fundo, que é uma coisa mais tradicional, só que a gente trouxe para dentro da casa com esse recurso do afastamento, então ficou super interessante. Legenda Adriana Zanotto